Digamos que imprópria para o consumo de menores, mas é o risco que se corre quando se vai ver os trabalhadores de comércio. Era um fim de tarde quente e à procura do meu pente encontrei uma borracha no engolo cru brilhante. Era dessas ultra finas, com total de garantia, com sabor a marzia, mas já tinha até um toque natalina, totalmente persuadida, sem cacos meus montonais. Assim vou bem protegida, só me falta proteger de interrupções. Dizem-me a nos preliminares, jardim a ter desejo. Gostei a camisa nova e elevado ao torço e sempre ganho um beijo. Gostei a camisa nova e elevado ao torço e sempre ganho um beijo. Gostei a camisa nova e elevado ao torço e sempre ganhei. A CIDADE NO BRASIL